Durante a reunião plenária, a vereadora Preta e Juntas destacou a passagem do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril. Eu recebo muito no meu direct muitas famílias que não aguentam todos os dias enfrentar o que enfrenta quando se tem uma criança autista, porque o olhar das pessoas é um olhar de julgamento e não são as crianças que tem que se adaptar a gente, é a gente que tem que se adaptar a criança, é o espaço que tem que ser adaptado para essas crianças, para que a mãe possa sair de casa com elas. Muitas não saem justamente por conta do preconceito, que a gente possa ter esse olhar e essa atenção para as crianças e as famílias que vivem e convivem com o autismo. A parlamentar também repercutiu o caso de importunação sexual de alunas na Universidade Federal de Pernambuco e ressaltou ainda o aumento da violência contra a mulher. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, a violência contra a mulher aumentou em todos os níveis. Os dados mostram que a violência sexual cresceu de 4,2% e que 75,5% das vítimas estavam em sua situação de vulnerabilidade ou incapaz de consentir. O feminicídio também aumenta e as mulheres negras são a maioria. Ao total, as mulheres negras representam 62% das vítimas letais. Nós da Pretas Juntas temos o compromisso de pensar, cobrar e fazer política pública para as mulheres, principalmente as mulheres negras e de periferia.